Oi gente, vocês conhecem bolo de leite? Olha que espetáculo de bolo, gente! Esse bolo aqui tem um ingrediente que deixa o bolo todo especial, olha só! Hum, ele fica com uma textura, parece um pudim, é bom demais, gente! Quer aprender a fazer? Então assista o vídeo até o final, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada, deixar o seu joinha que ajuda muito o meu canal a crescer e bora lá fazer esse bolo de leite que ele é espetacular! Aqui no meu liquidificador eu vou colocar dois ovos, vou colocar meia xícara de açúcar, lembrando que a minha xícara que eu estou usando é de 240 ml. Agora eu vou colocar uma caixinha de leite condensado. Eu já fiz esse bolo sem a meia xícara de açúcar, mas eu achei que não ficou tão docinho e gostoso, aí por isso eu acrescentei mais meia xícara. Agora se você gostar do bolo não tão doce assim, você pode tirar meia xícara de açúcar. Eu acho que fica bom com a meia xícara de açúcar. E vou colocar quatro colheres de leite em pó, eu estou usando leite ninho e vou usar também duas colheres de sopa de margarina, tudo em temperatura ambiente, tá gente? Não use ovo gelado, leite gelado, margarina gelada, é tudo em temperatura ambiente. E vou colocar aqui um litro de leite. Aí vou acrescentar aqui duas xícaras de farinha de trigo. Olha como é simples, gente. Muito fácil, né? Aí eu vou tampar e vou bater tudo muito bem. Até misturar todos os ingredientes aqui, bem batidinho. Ó, bati tudo muito bem. Agora eu vou colocar aqui na minha forma. Essa forma aqui, ela tem 18 por 28. Eu já deixei o meu forno lá pré-aquecendo. E ele vai assar por aproximadamente uns 50 minutos. E eu vou utilizar 200 a 200 graus, tá? Então, é aproximadamente 50 minutos. Varia muito de forno pra forno, tá? Esse bolo aqui não vai fermento. E ele não cresce, tá? E ele até sobe um pouquinho, mas depois ele abaixa. Não é um bolo pra crescer, tá? Então, eu vou levar pro forno. Quando estiver pronto, eu mostro. Bolo assado, olha só. Ele ficou 50 minutos no meu forno. Ó, ele murcha um pouco depois que ele assa. E ele solta, ó, da forma, tá vendo? Se você quiser até desenformar, ele fica soltinho dentro da forma. Agora eu vou cortar pra vocês verem como que ele fica por dentro. Cortei o bolo. E eu coloquei bem de pertinho pra vocês verem. Olha a textura desse bolo, gente. Ó. Dá pra vocês perceberem, ó. Ele parece... Ele lembra um pudim. Esse bolo, gente, é maravilhoso. É muito gostoso, ó. Acho que agora dá pra ver melhor, ó. Façam aí na casa de vocês, que eu sei que vocês vão se apaixonar por esse bolo. Ele é bom demais, gente. Essa foi a receitinha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho. E eu vou ficando por aqui. Beijos no coração. Vou saborear essa delícia. E até a próxima receitinha. Fui. 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 Abertura